Eu ia pra Câmara de Vereador de mês em mês E eu sendo vereador desse município Vou ficar todo dia morar aí dentro Nessa Câmara de Vereador Nessa Câmara de Vereador Vou morar aí dentro dessa porra aí Pra todo dia Quando for me procurar, não procuro minha casa Não, procuro na Câmara de Vereador Pra que, pra que, Patrícia? Pra atender o povo do nosso município Sou vereador, procuro na Câmara dos Vereadores É Na sua concepção, o candidato da Vereador É pra fazer o que? Diga aí Defender aqueles interesses do povo do município Chegando lá, as interesses do prefeito Projeto, o nosso município da saúde Educação, agricultura Em defesa do nosso povo Tá certo E se caso o prefeito atual For contra alguma proposta sua O que você tem a fazer isso? Eu que sou contra o prefeito Sou em defesa do povo Tudo sem peso Merece nossos aplausos Merece Eu vou dizer até a festa isso naquele palanque Mas mesmo que você não seja eleito Quer que você tenha a dizer Aquelas pessoas que votaram em você Depositaram a confiança na sua pessoa Agradecer o voto um por um Do povo cardenense Confiaram em meus votos Meu nome, meu número e meu voto E qual seu nome? Igualmente, depósito e política Mas diga o número Diga o número aí 55666 Qual o partido? Eu tava lá participando PSD Ah, é Não é fraco não E para prefeito Hoje aqui em Carneiro Mais uma vez O que você analisa? Para prefeito Eu preciso votar aí no monstro Quer dizer que nos quatro cantos do município Tá divulgado Eu tô vendo as propostas do governo aí O povo, quando o povo quer não tem jeito Diga Quais as suas considerações finais Pelo aqui Pelo pessoal cardenense Diga aí As considerações finais Pelo povo cardenense Quero agradecer por todas as localidades onde eu andei Sempre foi bem recebido Salgadinho Alto Dos Anselmo Alto Aqui o alto Alto dos Anselmo Alto dos Anselmo Do cemitério Alto dos Paulo Águazinha Salgadinho É toda a localidade do nosso município Do modo geral Quero agradecer por todo o pessoal Que sempre foi bem recebido Quero agradecer por ser eu sendo eleito Por ser eu sendo eu sendo eu amigo Igualmente Independente do político E todo o meu pessoal E vamos à vitória porrão Carneiro Valeu meu parceiro E para prefeito Você vota aqui em Tibio Diga aí Luiz Nobre E mostre o número da vitória Vocês façam aqui o pato na lagoa O pato na lagoa é 22 porra Ai é 50 porra É É É